E aí galera que assiste aqui o meu canal, sejam muito bem-vindos. Hoje é o episódio de número 100. E para comemorar esse centenário, eu vou dar uma dica de prata para você que está pensando em ir para os Estados Unidos e vai precisar alugar um carro por lá. Eu tenho uma dica quentíssima, uma dica de prata, que sempre vale mais do que ouro. Eu vou falar então um pouquinho sobre a empresa Happy Tours USA. Essa empresa que eu já fiz vários aluguéis quando fui para os Estados Unidos e pode ser uma boa escolha para as suas próximas férias, para a sua próxima viagem para a United States. Vai por mim então, segura essa dica de prata de hoje. Eu já aproveitei muito as minhas viagens para alugar um carro. Lá nos Estados Unidos é muito fácil, muito prático. É tudo muito bom, né? Estradas boas, carros excelentes. E aí você nem precisa ficar refém do transporte público. E até porque também, alugar um carro nos Estados Unidos é sempre um pouquinho mais em conta. E é por isso que eu sempre faço as minhas reservas com a Happy Tours USA. Nunca tive problema. Já dei essa dica para muita gente que alugou carro no site Happy Tours USA. E eu sempre achei excelente esse site, porque eles são na verdade um intermediador. Entre você que é cliente e as locadoras de carro. O legal é que eles inserem um código lá interno e você sempre paga muito menos pela reserva do que fazendo diretamente pela locadora. É sempre bom comparar. Mas ó, já digo logo, eu já usei várias vezes e sempre foi a versão aí, a opção mais barata para a minha locação de carro nos Estados Unidos. Eles também alugam no Canadá e dá para você alugar também na Europa. Nos Estados Unidos eu sei que é garantido o melhor preço realmente. Até porque eles incluem todos os pontos do seguro. Todos os seguros aí de CDW e LDW, que é contra colisão. Tem também o seguro contra terceiros, que já inclui aí na pólice um milhão. Caso você bata em alguém aí, o carro seja uma Ferrari, por exemplo, tem até um milhão de cobertura nesse seguro. E a Happy Tours também já inclui aí no seguro dela a assistência mecânica do carro. Caso dê uma pane aí no meio da estrada, você liga e isso já está coberto. Tem também o condutor adicional. Se você está indo com alguém, você já vai incluir essa pessoa para dirigir também no caso de emergência. Pode ser que você só dirija. Mas é bom sempre colocar a outra pessoa que está viajando com você. Vai que precisa ir numa emergência, né? E não custa nada fazendo essa locação com a Happy Tours. Já está tudo incluso na pólice. Tem também todos os impostos e quilometragem livre. Em todas as reservas feitas pela Happy Tours, já está tudo isso aí incluso. Então vamos dar uma olhadinha. Como é que faz então para preencher o formulário e fazer a sua reserva pelo site? Vamos lá então. Você entra no site happytoursusa.com E aí depois disso você vai preencher o formulário indicando a cidade que você vai retirar o seu carro e a cidade que você vai devolver também. E aí é sempre bom colocar os horários aí sempre pensando na sua chegada e na sua saída do país. Eu aconselho sempre você colocar aí uma hora depois que você chega no seu voo. Por exemplo, digamos que você vai chegar em Orlando às 5 horas da tarde. Então coloca a sua reserva para ser pego o carro aí a partir das 6 horas. Porque tem uma hora aí, todo o deslocamento, toda a sua passagem pela imigração, sempre demora um pouquinho e aí você não perde horas do seu aluguel. E a mesma coisa também, fica sempre atento para a hora de devolver o carro. Coloca algumas horas antes do seu voo e eu indico sempre, sugiro que você chegue sempre 3 horas antes do seu voo lá no aeroporto dos Estados Unidos. Até para evitar todas as filas, para devolver o carro com tranquilidade, chegar e fazer o seu check-in no maior conforto, na maior segurança, para não perder o voo. Chega com antecedência. E essa é a dica de prata também de hoje, aqui para você que está indo lá para os Estados Unidos. Queria ir muito para lá de novo, mas por enquanto ainda não vai dar não. Tem outras prioridades. Mas se você vai para os Estados Unidos, aproveita então essas dicas hoje aqui que eu estou dando para você, hein? E depois que você preenche todo o formulário indicando a data, o horário e as cidades que você vai pegar e entregar o seu carro, você vai escolher uma das locadoras de carro. A Happy Tours USA, ela faz toda uma pesquisa e te mostra os valores de cada uma das empresas locadoras de carro. E aí você pode escolher qual é a que se encaixa melhor para você aí, qual é a que tem o melhor preço, quais tem as melhores vantagens, os melhores benefícios. E aí é só definir qual é a locadora que você vai alugar o seu carro. E aí você também pode escolher acrescentar, pagar alguns opcionais como extras. Se você, por exemplo, precisa de um GPS, eu já digo logo, nem precisa alugar com GPS. Olha o vídeo que eu já fiz falando sobre o Google Maps, que você vai economizar um dinheirinho e vai tranquilamente usar o Google Maps, um GPS no seu celular de modo offline. Nem vai pagar nada. Então economiza, nem precisa fazer o aluguel do seu carro com GPS. Mas se você tem crianças, por exemplo, que estão viajando com você, você pode pagar como opcional as cadeirinhas, o assento de elevação, um bebê conforto. Vai que você precisa, né? Aí na sequência, então, é só acrescentar esses opcionais na sua reserva. E aí vem o detalhe importantíssimo. Você não paga nada, nada mesmo antes de pegar o seu carro. A Happy Tools faz só a sua reserva e depois que você preenche todo o formulário, tem todos os dados ali, eles vão enviar um e-mail para você, que é o seu voucher. Você vai imprimir esse voucher e levar diretamente na empresa que você alugou o carro, na empresa que você escolheu aí na sua reserva. Tem a Alamo, Hertz, Budget, National, Trifit. Tem muita empresa que você pode escolher. Eu muitas vezes consegui o melhor preço na Alamo e na Hertz. Mas vai de acordo com a sua pesquisa aí. Dá uma olhadinha nos preços certinho para não ter erro. Depois é só pegar esse voucher, levar lá no seu desembarque. Chegou lá, você apresenta no balcão. E é nesse momento que vai ser feita, de fato, a sua locação. Aí você vai precisar de um cartão de crédito. Lembra de habilitar o seu cartão de crédito para uso no exterior antes da sua viagem. Aí você entrega o seu cartão de crédito, eles fazem o bloqueio do valor. É só um bloqueio, não vai ser cobrado nada ainda. Tudo será cobrado quando você entregar o carro. Aí sim é que vai cair na sua conta. Até lá o valor da locação vai ficar bloqueado do seu limite. Então fica também atento para você não precisar desse valor da locação do carro no seu limite para fazer as suas compras lá nos Estados Unidos. E um outro detalhe meio chatinho aí para quem vai alugar carro nos Estados Unidos é porque os funcionários das locadoras sempre tentam empurrar alguma coisa. Ou é um upgrade de carro para você pagar um pouquinho a mais. Ou então é um seguro que você não fez. Sempre tentam jogar alguma coisa. É só você falar para tudo que eles informarem que você não quer nada. somente o que está ali na sua reserva feita pela Happy Tours. Não precisa aceitar nada. Já está tudo na sua reserva. Então tudo que eles falarem só fala assim No thanks, no thanks. É só pegar a sua reserva, a chave e ir até o seu carro lá. A versão do seu carro que é sempre separada por colunas. Você vai escolher a categoria do seu carro lá na hora de fazer a reserva e quando vai pegar na garagem já tem lá as colunas adesivadas com o nome da categoria do seu carro. Aí é só escolher qualquer carro dessa categoria e ó partiu cidade, partiu Orlando, partiu Miami, Nova York, Los Angeles, São Francisco. Partiu conhecer as estradas e dirigir pelos Estados Unidos. Ah, e tem um detalhezinho importante. Você só precisa da sua carteira nacional de habilitação brasileira. Você não precisa de uma permissão internacional para dirigir nos Estados Unidos. Lembra só de conferir a validade da sua CNH antes da viagem. Já vi muita gente se dar mal porque não viu isso. Chegou lá na hora, o cara viu que já estava vencendo ou que ia vencer durante a locação do carro. E aí ó, é caixão. E uma outra coisa também na sua reserva de carro nos Estados Unidos é que se você tem de 21 a 24 anos, eles cobram uma tarifa adicional. Se você tem acima de 25 anos, é tranquilo. Tem abaixo, eles vão cobrar um pouquinho a mais. Fica atento a isso também. Ah, e tem mais uma coisinha que eu já estava quase esquecendo de falar. Você vai alugar o seu carro e eles vão te entregar o carro com um tanque cheio de gasolina. E aí na saída da garagem, lá na saída da locadora, eles vão pedir os papeizinhos para você apresentar e aí eles vão perguntar se você aceita o plano de pagamento antecipado de combustível. Ó, diz não, diz que você não quer, não aceita porque é sempre mais caro. E aí então se você pegou o tanque cheio, você vai devolver também o carro com tanque cheio. Sai um pouquinho antes do hotel, sai com bastante antecedência para abastecer o seu carro mais barato nos postos para não deixar vazio, porque eles vão cobrar uma grana. E é quase o dobro do valor cobrado pelos postos de combustível. Então não deixa o tanque vazio não e nem deixa para abastecer na última hora. Sai com antecedência, já abastece ali e fica tranquilo, entrega o seu carro com o tanque cheio. E aí é só sair dirigindo, tranquilo, GPS ligado. Lembra de verificar se acerta, se o farol, se está tudo ok, se não tem alguma luzinha ali de óleo acesa. Já aconteceu comigo, eu peguei um carro e a luz dele estava acesa indicando que o óleo estava abaixo. Eu voltei do aeroporto depois para a locadora e aí tive que trocar de carro. E aí depois então é só sair tranquilo dirigindo o seu carro para curtir as estradas e a sua liberdade de escolha para conhecer os Estados Unidos. Ó, Happy Tours USA vale muito a pena. Eu já devo ter alugado umas 15 vezes, nunca tive problema e todo mundo que eu conheço e indiquei também nunca teve problema. O que pode acontecer é ter um probleminha no carro, você verificar aí um problema no carro e ter que voltar na locadora para trocar. Eles trocam na hora. Eu já peguei um carro que já tinha até barata, por incrível que pareça, eu tive que voltar para trocar de carro porque estava cheio de baratinha no carro. Esquisito, né? Mas acontece. Eles trocam na hora. Vai tranquilo, usa a Happy Tours USA e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu tiro para você. Gostou da dica de prata de hoje? Então se você vai para os Estados Unidos, dirija um carrinho lá alugando com a Happy Tours USA. Ó, muito bom. Se você gostou então dessa dica e do vídeo, lembra de deixar o seu joinha, taca ali joinha aí embaixo, deixa nos comentários aí qualquer dúvida que você tiver e lembra de compartilhar o vídeo também. E não se esquece de se inscrever bem aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque amanhã tem mais uma experiência, mais uma dica de prata aqui no canal Cristiano Prata, Eat, Travel, Smile. Até já então. Tchau.